Baixe grátis uma hora de motivação para ouvir onde quiser. E também confira nosso programa Metamorfose em 21 dias. Links na descrição. Quando você vai vencendo todas as fases da disputa, tudo fica mais fácil. Cada vitória fornece um ânimo para a próxima. Mas quando sofre uma derrota, tudo fica mais complicado. O mundo parece ruir. A esperança da vitória desaparece. Os ânimos se esfriam. Desvanece a força. Companheiros de equipe lamentam por todos os lados. Desaparece aquela expectativa motivadora e feliz. Isso está errado. Não há sequer um campeão que ganhou sempre. Se você quer ser um vencedor, tem que aprender a aceitar os reverses da vida. Tem que aceitar a ideia de que não se pode ganhar sempre. Qualquer disputa é feita de obstáculos. Se não fosse, não seria disputa. A vida não é diferente. Viver a vida é disputar. Viver a vida é assaltar obstáculos. Viver a vida é vencer dificuldades. Viver a vida é perder. Empatar, ganhar, sofrer, gozar, viver. Enfim, por que vida é isso? Viver é cair e levantar. Se só tivesse mérito, quem nunca caiu não haveria meritórios. O importante não é nunca ter caído. O importante é ter sempre se levantado. Sempre continuar com a mesma garra. Nunca desanimar por alguma queda. O importante é não se importar com a fraqueza que levou à queda, mas ter força bastante para levantar. O importante não é procurar quem errou, mas consertar o erro. Aproveitar o intervalo entre os tombos e estudar as causas. Ajustar o que for necessário. Reparar os estragos. Cobrar ânimo. Continuar na disputa com a certeza da vitória. Sem se importar em que lugar vai chegar, porque ganhar nem sempre significa o primeiro lugar. Então pare de lamentar os reveses que tem sofrido. O tempo gasto em lamúrias é tempo perdido. Lágrimas não consertam o erro. Lágrimas não dão troféu. Não levam à vitória. Então levante. Volte para a luta. A vida continua. O tempo continua. E você está perdendo. Está perdendo o tempo. Está perdendo a vida. Levanta! Será que não entende que caído será derrotado? Não percebe que no chão será esmagado? Não jogue a toalha. Não entregue os pontos. Levanta! Não tenha vergonha de encarar. Não tenha medo de cair outra vez. Vai chegar o dia da sua vitória. O dia de levantar o seu troféu. E então nesse dia, e somente nesse dia, as quedas serão esquecidas. E você terá entendido que foram as quedas que o levaram à vitória. Então vamos! Levanta mais uma vez. Não é mérito o fato de não termos caído. E sim, o de termos levantado todas as vezes que caímos. Gostou dessa mensagem? Não se esqueça, dê seu like, compartilhe esse vídeo e principalmente se inscreva em nosso canal. A nossa motivação é motivar você. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com